A nova lei que determina a forma de acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. Com a nova lei, para ter direito ao seguro-desemprego, é necessário que o profissional com carteira assinada tenha trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses. Para a primeira solicitação do benefício, antes o trabalhador precisava de apenas 6 meses. Para pedir o benefício pela segunda vez, é necessário que o trabalhador tenha exercido atividade profissional por pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses. Para a terceira solicitação, a lei prevê que o trabalhador tenha trabalhado por pelo menos 6 meses. Já o recebimento do abono salarial não teve alteração. O abono equivale a um salário mínimo e é pago ao trabalhador que exerceu atividade remunerada no ano anterior por pelo menos 30 dias e tenha recebido como remuneração até dois salários mínimos. Já para receber o seguro-defeso pago ao pescador durante o período em que a pesca é proibida, é necessário que o pescador tenha o cadastro atualizado no Registro Geral da Pesca. De Brasília, Daniela Almeida. Tchau, tchau.